Bom dia pessoal, bom dia, hoje vamos conversar com o professor Minami, professor cearense lá do Crato, meu ex-orientando, muita gente já entrando aqui, só esperando o Douglas, meu colega de faculdade, só esperando o Minami aparecer para a gente começar, Fernandinha, presente, uma galera entrando já, Jefferson meu amigo, você aqui também, só está faltando o Minami. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, beleza, estão me ouvindo. Cadê Minami? Ah, apareceu o Minami aqui, vamos ver. Acho que ele está vindo aí. Bom dia. Bom dia, meu caro. Eu estou anotando aqui. A minha imagem está travada, mas eu estou te ouvindo, eu não sei se a galera está... É, você não está aparecendo para mim, não. Será que estão me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Deixa eu colocar aqui para eu fixar o tema. Então, vou sair e entrar de novo, ver se conserta. Viu. Pronto. Fixei o tema. Fixei o tema. Temei-se aí, pessoal. Atipicidade das medidas executivas. O professor Minami estava com problema, ele vai tentar entrar de novo aqui. Vamos resolver isso aqui. Viu. Agora vai. Agora foi. Eu estou com áudio, mas eu acho que eu não estou com vídeo. Seu vídeo está travado. Aparece só você com a mão no queixo. Fica aí essa foto bem... Artística, né? E aí, vamos seguir assim ou vai se tentar? Você está com problema de internet? Não, estou não. Vou tentar mais uma vez. Tá bom, mais uma vez. Senão, a gente fica só com sua voz. O tema é esse aí, pessoal. O pessoal que está entrando agora. O tema é esse. A atipicidade das medidas executivas. Vamos conversar. Murilão entrou. Murilão. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver se eu desativando os comentários... É, eu acho que o meu áudio fica bom. Fica essa foto aí, né? Paciência. É, então... Então você vai ficar assim. Tentei desativar os comentários para ver se funcionava, mas não funcionou. Porque pelo menos o áudio está bom, né? O áudio está bom. Está ótimo. Então vamos indo, vamos começando. Se daqui a pouco funcionar, você aparece. Pelo menos as pessoas vão lhe ouvir e a gente começa. Veja, pessoal, bom dia. Bom dia a todos aí, o pessoal que já entrou. Hoje eu estou recebendo o professor Minami, que é um professor lá do Crato, no Ceará. Ele fez mestrado e doutorado comigo, foi me orientando tanto mestrado e doutorado aqui na Ufiba. Meu amigo há muitos anos, membro da ANEP, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Tem muitos artigos publicados. Publicou a sua tese de doutorado, que é sobre o tema da exposição de hoje. É uma pena que ele não possa mostrar, porque não está aparecendo a imagem. Mas ele vai falar sobre ela. E eu vou apresentar o tema e vou começar a conversar com o Minami sobre o assunto. Para se entender esse tema, medidas executivas atípicas ou atipicidade das medidas executivas. Tal como está aí no comentário fixado. A questão aqui é a seguinte. Para executar suas decisões ou executar um título extrajudicial. A execução judicial, seja ela de título judicial ou de título extrajudicial, é uma execução que deve pautar-se, deve valer-se, de medidas executivas típicas, considerando típicas aquelas medidas previstas em lei. Ou é possível executar, é possível promover a execução sem se valer de medidas típicas, ou seja, construindo medidas executivas caso a caso. Porque a penhora é uma medida executiva. O leilão é uma medida executiva. A multa, a multa diária, é uma medida executiva. Todas elas são medidas executivas típicas, previstas em lei. A pergunta que fica é, a execução, ela só tem que observar, ela deve ficar restrita aos meios executivos previstos em lei, ou é possível executar por meios construídos caso a caso, portanto, com meios atípicos. Essa é uma pergunta antiga, é uma questão muito antiga, é uma questão que envolve, de um lado, segurança jurídica, porque na medida em que a execução, ou é o momento em que o processo, ele chega mais próximo do patrimônio das pessoas, dos bens das pessoas, portanto, a mão do Estado age com mais força, as medidas executivas têm que ser pensadas de modo a resguardar da segurança. De outro lado, você tem a efetividade, a necessidade de você buscar alternativas, buscar meios que propiciem, que permitam que os direitos sejam efetivados. Então, esse é um tema clássico, um tema muito antigo, e que o CPC de 2015 inovou, avançou bastante, porque desde 94, desde 94, ainda no CPC de 73, havia a possibilidade de uso de medidas atípicas, portanto, medidas construídas caso a caso, pelo juiz, para efetivação de obrigações de fazer e de não fazer. Desde 2002, isso foi estendido para as obrigações de entrega de coisa, que não é dinheiro. Vem o Código de 2015 e mantém esse modelo que permite as medidas executivas atípicas, para as obrigações de fazer e de não fazer, e de dar coisa que não é dinheiro, que vinha desde 94 e 2002, e expandiu esse sistema também para a execução por quantia, por quantia, sendo essa uma das, sem dúvida, três grandes novidades do Código. Já houve quem dissesse, inclusive, que essa foi a maior novidade do Código. Marinoni, por exemplo, defende que essa é a maior novidade do Código, aquela que tem a maior aptidão para transformar as coisas. E é curioso também, antes de passar a palavra para a Binami, perceber que esse tema, que é um tema novo, na medida em que se expandiu para a execução de pagamento de quantia, esse tema novo, seja um dos temas sobre os quais o STJ mais se manifestou. Ou seja, o Código tem quatro anos de vigência, o Código tem quatro anos de vigência, e nesses quatro anos de vigência, o STJ já se manifestou, e muito, sobre esse tema novo. Quer dizer, é um tema novo, um tema muito polêmico, um tema cheio de nuances, e, curiosamente, o STJ já se manifestou, o que mostra que o Código está vivo. O Código está vivo. Eu tratei desse tema longamente num artigo que escrevi com Rafael Alexandria, Leonardo Cunha e Paula Sarna, publicado na Repro, e depois incorporado ao volume 5 do meu livro. A gente resolveu dedicar um capítulo inteiro do livro para tratar desse assunto, porque é um assunto muito complexo. Nesse capítulo, a gente apresenta mais de 30 diretrizes normativas, mais de 30 diretrizes normativas para compreender essa atipicidade das medidas executivas e tentar, evidentemente, conciliá-las com a segurança jurídica, com a efetividade, com o contraditório, com a autonomia da vontade. É preciso conciliar todas as normas que flexibilizam o processo e você, quem conhece o meu pensamento, sabe que eu sou favorável à flexibilização do processo. Da mesma forma, eu preciso flexibilizar o processo com segurança. E, portanto, criar diretrizes para a aplicação desses dispositivos é interessante. São três dispositivos. O artigo 139, inciso 4. 139, inciso 4. O artigo 297 e o artigo 533, parágrafo 1º. Então, 139, inciso 4. 297 e 526, parágrafo 1º. Esses três dispositivos, eles formam uma espécie de constelação de dispositivos que autorizam a flexibilização das medidas executivas caso a caso para todas as obrigações. não só para fazer ou não fazer, para todas as obrigações. 139, inciso 4. 297 e 536, parágrafo 1º. Binami, essas minhas primeiras considerações para introduzir o tema e passar a palavra para você. Fale um pouquinho aí. Olá a todos. Satisfação aqui, querido mestre. Vamos tratar sobre o tema. Já já a gente pode até entrar nos detalhes dessas decisões do STJ, mas depois dessa introdução, eu acho que cabe fazer aqui alguns contrapontos e esses contrapontos são interessantes para eventuais críticas que as medidas executivas possam significar. A primeira coisa que eu acho que a gente pode eliminar é uma noção que possa existir que medida atípica significa medida de qualquer jeito. Que a atipicidade significa uma total liberdade tanto no que eu posso pedir quanto na forma que o judiciário pode conceder. Infelizmente, as notícias que mais se veiculam são das notícias de abusos. Por exemplo, quando se suspende CPF, quando se corta energia de um órgão público para que aconteça o adimplemento de uma prestação. Não sei se você sabe, Fred, mas tem até fake news nesse sentido, porque teve um jurista que escreveu em um dos artigos criticando assim que saiu o código que é um absurdo essas medidas, daqui a pouco tem juiz impedindo o devedor de fazer concurso público. Acontece que outras pessoas leram esse artigo e entenderam olha que absurdo tem juiz proibindo concurso público. E isso difundiu tanto que naquela ação no STF que questiona o 1394, um dos pedidos é para que não se interprete o 1394 para proibir concurso público. Quer dizer que existe uma ação, não é? Existe uma ação, não é, Milano? Uma ação para discutir isso no Supremo? Existe uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo PT para discutir no STF algumas interpretações do 1394 e uma dessas interpretações surgiu de uma fake news de que seria, havia várias decisões no Brasil proibindo a realização de concurso. E eu tenho duas assistentes de pesquisa, elas devem estar aí nos acompanhando e a gente fez esse levantamento de todas as decisões no Brasil e nós não achamos essa decisão. Isso partiu de alguém que estava insatisfeito com o 394 fazendo essa associação de que medida atípica significa total liberdade. Outra coisa que, então pronto, a primeira coisa que a gente pode fazer de contraponto é que medida atípica não significa ausência de critérios, pelo contrário, a grande luta do debate acadêmico e jurisprudencial nesses anos em que o Código autorizou essa abertura maior é a busca desses limites. O segundo ponto é uma confusão que se faz de que medida atípica seria punição. E é muito, fixaram aí, Natália, disse aí o número da ADI, ADI 5941 do Distrito Federal. É importante o pessoal anotar, ADI 5941. Eu até sei quem minutou essa ADI. Eu acho que eu sei quem fez alguns pareceres que constam nessa ADI. É, exatamente. E é um debate interessante. De qualquer forma, outra premissa que eu acho que é importante é não confundir as medidas coercitivas com medidas punitivas. Evidentemente, as medidas punitivas, segundo a maioria da doutrina, elas precisam de um detalhamento típico. Eu acho muito difícil a médio e longo prazo a doutrina aceitar punições sem uma tipificação prévia. Nós temos já medidas punitivas no que diz respeito à execução, nos atos atentatórios, a dignidade da justiça, ali no 774. E outra coisa, uma característica que você me disse e que eu acabei incorporando na tese, é que, por exemplo, as medidas punitivas, vou até usar a expressão que eu aprendi na Bahia, o destinatário, ela não pode se sair da medida. A medida punitiva, uma vez que ela é imputada, a pessoa tem que sofrer aquela pena. Nas medidas coercitivas, a qualquer momento, o destinatário da ordem pode se sair, pode se liberar dessa medida coercitiva desde que ele cumpra a ordem a qual ele foi determinado a realizar. Então, a gente já tem dois contrapontos. Medida atípica não significa liberdade realizar a medida executiva de qualquer forma, de qualquer jeito. A medida atípica, ela não se confunde com punição, há critérios bem distintos, as punições em regra são aceitas de forma típica, as medidas executivas podem ter os dois formatos. Outra coisa que eu acho interessante pontuar e que vai desdobrar na terceira peculiaridade das medidas ativas. As medidas executivas, elas aceitam a negociação, o que não pode acontecer com as medidas punitivas. As medidas punitivas, uma vez que o devedor se submete a elas, a dívida não termina, não significa um pagamento, por assim dizer, da prestação e as medidas coercitivas podem ser o devedor ela pode novamente usar a expressão que eu acho excelente se sair dessas medidas uma vez que a ordem seja realizada. E a gente vai aqui para o outro parêutico. Só uma ponderação aqui, pessoal. O verbo sair-se, que é um verbo reflexivo, é um verbo baiano e é algo como escapar, mas é uma escapada baiana. Então, eu me saio, tu te sais, ele se sai. Então, é importante as pessoas compreenderem a fraseologia baiana, a gramática baiana. Agora, me tira o que? Minami, você pode, nessa sua exposição, dar alguns exemplos de medidas atípicas que vêm sendo tomadas e que, na sua opinião, são lícitas? A medida atípica, eu aceito uma medida atípica, que eu acho que é lícita, mas é uma das que mais vem sendo solicitadas, mas talvez uma das mais controversas, que é a suspensão do passaporte ou algo equivalente, impedir que a pessoa realize viagem ao exterior. Eu digo isso porque as medidas executivas, elas foram pensadas nos casos em que o destinatário da ordem pode realizar a ordem, mas não quer realizar a ordem. Então, se ele pode realizar a ordem e não quer realizar a ordem é porque ele tem potencial, vamos falar da execução de quantia, que é a que traz mais é mais problema. Pode realizar a ordem, mas não quer realizar a ordem. Em muitas dessas situações, o executado, ele ostenta nas redes sociais, tem várias fotos de viagens que ele realiza para o exterior, e nesses casos, pelo que eu tenho conversado do que acontece após a medida executiva ser aplicada, nesses casos, a suspensão de passaporte é uma dessas situações. Eu mandei um convite uma vez para a professora Arlete para participar da coletânea que a Lamin e organizamos e ela nunca tinha respondido, eu encontrei com ela em Brasília, nas jornadas. ela me disse, Minami, eu nunca tinha respondido, porque eu estava em dúvida se aceitava ou não. Até que eu apliquei algumas medidas e o devedor pagou, e eu acho que são possíveis, sim. E eu perguntei, professora, quais medidas a senhora tentou? E ela disse que nas duas vezes em que ela pediu para que o devedor não fosse ao exterior, nas duas vezes, em dez dias, o devedor realizou o adimplemento. Eu sei que tem muitas controvérsias no sentido de que a pessoa pode viajar para o exterior por motivos profissionais. Evidentemente que ninguém ia pedir uma medida executiva atípica de impedir que a pessoa trabalhasse. Não tem nem sentido isso. E outra situação que as pessoas me pontuam muito é que algumas pessoas não têm como viajar para o exterior, então essa medida seria inocua. A pessoa não tem nem dinheiro para pagar a dívida, quanto mais para ir para o exterior. Ora, eu acho curioso, se ela não tem dinheiro para pagar a dívida, por que ela não acusa a sua insolvência? Eu sei que é um assunto um pouco morto, a insolvência civil. A gente até conversou isso uma vez na Bahia, que as pessoas não acusam a sua própria insolvência, nem o credor pede a própria insolvência. Mas se o devedor realmente acha que não pode adimplir, poderia pedir a sua insolvência. Enfim, outra medida, Fred, que se pede muito, mas que eu acho muito inexpressiva, assim, eu acho que não é tão efetiva, seria o bloqueio da habilitação. Embora recentemente eu tenha falado sobre o tema, eu recebi uma manifestação por inbox no Instagram e o advogado disse que pediu inclusive nos juizados e que foi muito eficiente. Sempre que ele pede, o devedor realiza a prestação. Eu não sei, eu acho que falta um estudo pesado acerca de o que acontece após a medida ser, a medida executiva não só ser solicitada, mas ser concedida. Nós não temos um trabalho de fôlego para analisar o que acontece depois. Esse é um trabalho de campo, não é? Exatamente. Nós no direito temos essa dificuldade. É, com certeza. Vou fazer algumas provocações para você. Primeiro que, eu acho que a primeira juíza baiana a aplicar o 139 Siso 4 é uma juíza que está nos assistindo aqui. Uma juíza do trabalho, eu não vou falar o nome dela para não ficar constrangida. ela é minha caloura de faculdade, sei que ela é juíza do trabalho e antes de aplicar ela até conversou comigo para ver o que eu achava. E ela aplicou essas medidas todas aí. Suspensão de passaporte, apreensão, acho que eu queria dirigir também. É porque o cara estava devendo o nosso trabalho e ficava postando no Facebook, estava em Nova York, estava em Paris e ela já tinha esgotado todas as medidas executivas típicas e e resolveu aplicar. Então eu quero fazer algumas perguntas, além desse comentário que eu fiz. Eu vou fazer algumas perguntas e aí a gente vai dialogando em cima delas. Muita gente perguntando sobre sobre a aplicação dessa atipicidade na execução fiscal tendo em vista a decisão do STJ sobre o assunto. Esse é um ponto que eu gostaria de ouvir. outro ponto é o seguinte, é aproveitar que Mazola do Rio de Janeiro está aí nos assistindo e ele está escrevendo sobre isso. A atipicidade, quando a gente pensa em medida executiva, a gente pensa sempre em algo que prejudique ou que diminua a posição de vantagem do executado. Torne para o executado muito desvantajoso não cumprir a obrigação, não adimplir a obrigação. Então você pressiona o executado colocando ele numa situação mais desvantajosa. Então para ele tem que ficar mais interessante pagar a dívida do que não pagar. Mas eu lhe pergunto, será que a gente pode pensar numa atipicidade das medidas executivas de modo a tornar mais interessante para o executado pagar adimplir? Não porque ele vai se prejudicar quando adimplir e sim que ele vai se beneficiar quando adimplir. Ou seja, é pensar numa recompensa, pensar num prêmio, um estímulo atípico, premial. É possível pensar nas medidas executivas também como medidas de recompensa, de prêmio. Você tenta forçar a execução facilitando a execução e não dificultando a vida do sujeito. E a terceira pergunta, que me parece a pergunta mais difícil de todas, de todas, é a seguinte, o código tem quase 200 artigos sobre execução por quantia certa. Ou seja, o código, ele esmiúça a execução por quantia muito. Ele detalha bastante a execução por quantia. São diversos artigos. ou seja, a espaço, tipicidade da execução por quantia é muito clara no código. Ela é muito típica, muito regulamentada, muito disciplinada em regras. Mas, do mesmo modo, o código permite uma atipicidade da execução por quantia lá no 139, inciso 4. Ora, como é que a gente concilia? um inciso do artigo 139 que abre as possibilidades para uma execução por quantia atípica e mais de 200 artigos que regulamentam, disciplinam, esmiúçam, detalham a execução por quantia. Não haveria aí um paradoxo. Eu mesmo defendo que a execução, que a atipicidade da execução por quantia ela é subsidiária como regra. Ela é como regra subsidiária. Ela só poderia ser aplicada após o exaurimento das medidas típicas da execução por quantia. Diferentemente da execução de fazer e não fazer e dar coisa que não é dinheiro que me parece podem ser atípicas desde o início. O que você tem a dizer sobre essas questões, Minam? Vamos lá. Na execução fiscal o STJ ele se manifestou salvo engano em junho do ano passado vou pedir até para se Natália estiver aí nos ouvindo colocar a decisão aí em um habeas corpus e o STJ ele chegou à conclusão de que na execução fiscal veja não foi STJ foi a primeira turma o ministro Napoleão de que na execução fiscal como a fazenda ela já teria algumas algumas vou chamar assim de prerrogativas não vou chamar de privilégios algumas prerrogativas não seria adequado mais essa possibilidade de atipicidade nesse tipo de execução então por exemplo eles concluíram lá que se o devedor só pode se manifestar em embargos após a garantia então já haveria garantia não haveria sentido depois ocorrer mais medidas executivas atípicas e nesse caso específico Fred me parece que realmente houve um certo exagero no pedido das medidas porque o devedor segundo o julgado o devedor já tinha restrição no seu salário pediram mais restrições além disso pediram o tradicional a batata frita executiva que se pede hoje habilitação e impossibilidade de viajar ao exterior e nesse caso ele morava ali na fronteira Brasil, Paraguai Argentino e tal Brasil, Paraguai Uruguai e pra ele ficava muito ruim não poder se deslocar por esse país já que ele morava ali no entroncamentozinho daqueles países então realmente nesse caso específico houve um abuso na quantidade de medidas e isso gerou o problema é a medida que foi pedida naquele caso e não uma tese sobre a impossibilidade de aplicar na execução fiscal é isso? É, mas infelizmente quando houve a conclusão a partir desse caso nesse julgado específico dá a entender de que as execuções fiscais elas terão muita dificuldade em conseguir a utilização de alguma medida executiva atípica aí isso me faz faz um link com a sua terceira pergunta eu vou deixar a segunda por último em relação a tipicidade na execução por quantia eu quando ensino a execução por quantia eu digo que ela não é só típica ela é super típica ela é extremamente detalhada extremamente detalhada e isso até eu concordo com você na necessidade de uma tipicidade a priori nas execuções por quantia qual é o grande problema da execução por quantia porque esse detalhamento ele acontece eminentemente após a existência de patrimônio aí se detalha quais são os bens que podem que não podem ser penhorados como é que acontece esse tipo de penhora aí se detalha a avaliação a apreensão o depósito enfim depois as medidas expropriativas são bem detalhadas no código tudo isso precisa de uma premissa a necessidade de haver patrimônio e o grande problema é que nesse comecinho já não se encontra patrimônio do devedor e as medidas executivas então elas se mostram necessárias nesse iniciozinho de localização de patrimônio eu até lembro de um caso para corroborar o que você disse dessa juíza que aplicou medida atípica uma vez eu convidei um professor para dar uma palestra uma aula aqui no Juazeiros no Crato no Cariri sobre poderes do juiz e ele disse você vai deixar falar sobre poderes do juiz você sabe que eu sou totalmente contra a medida atípica não tem problema bom é o debate falou disse que não pode tal que a atipicidade é um exagero não sei o que aí a noite enquanto a gente já estava ele começou a falar um monte de casos de medida executiva e eu perguntei como é que você sabe todos esses casos exemplos de atipicidade porque eu estava preparando uma peça aqui do meu cliente achei o nome curioso joguei nas redes sociais e ele um monte de fotos no exterior em restaurantes caros aí eu não contei pipoca aí eu pedi medida atípica habilitação mas você é contra mas eu tenho que resolver o meu problema então você vê que quando aperta as pessoas elas se valem de medida atípica aí eu vou para essa sua terceira pergunta que eu achei a mais interessante e engraçado é muito coincidência porque eu submeti um artigo agora para publicação e o título do artigo é medida executiva atípica benéfica para o devedor porque há medidas atípicas que realmente trazem um benefício para o devedor elas precisam ter um certo cuidado no manejo pela seguinte razão quando a gente fala em medidas medidas indutivas alguma medida que facilite a cooperação do devedor oferecendo uma vantagem essa vantagem ela não pode significar a retirada de algum direito do credor porque as pessoas falam assim que a medida típica ela protege o devedor mas a medida típica protege todo mundo envolvido o juiz porque quanto mais ele seguir medida típica menos imparcial ele vai ser acusado o credor tem que se valer também dessa proteção da medida típica porque ele vai saber exatamente o que vai poder fazer no caso de inadimplemento então se por exemplo existe uma medida típica que estabelece que o credor pode pedir coerção pela prisão no caso de alimentos não pode acontecer do magistrado retirar essa medida estabelecida em lei para a garantia do credor sem autorização dele então medidas coercitivas que signifiquem o que a doutrina chama de sanção premial se retirar algum direito do credor só se ele autorizar aí é que a gente entra em medidas atípicas que podem beneficiar o devedor o credor pode pedir uma medida atípica mais benéfica e de aplicação imediata antes da medida típica mais benéfica desde que mais benéfica para o devedor teve um caso emblemático de que o devedor de alimentos o credor de alimentos pediu para que a pessoa não fosse presa e que ao invés disso ela não pudesse dirigir e o tribunal disse não isso é um abuso porque já está previsto é típico a prisão de alimentos então ele tem que ser preso não tem muito sentido Fred a sua decisão porque o credor se o credor pode abrir mão e isso eu peguei do seu livro achei interessante e incorporei se o credor pode abrir mão de toda a execução ou de uma medida executiva ele pode abrir mão de uma medida mais drástica para o devedor e pedir uma menos drástica atipicamente então o devedor eles teriam um favorecimento nesse aspecto e o segundo caso me parece que é possível a medida atípica benéfica para o devedor e aqui dá para discutir muito tempo sobre isso seria no caso de medida atípica negociada a medida atípica negociada que aí vocês até constram o seguinte raciocínio que eu concordo de que uma vez que a medida atípica ela seja objeto de negócio ela se torna atípica para as pessoas que estão negociando mas a priori para que ela possa ser negociada ela é atípica porque não está previamente estabelecida então o devedor ele pode no momento do início da obrigação pedir um crédito e o credor olha você não tem muitas garantias eu autorizo o crédito vou lhe dar o crédito mas vamos deixar uma execução customizada para o nosso caso se você não pagar por exemplo você tem um salário relativamente grande você me autoriza então a priori a apenhorar 40% do seu salário mesmo de quem ganha abaixo dos 50 salários mínimos naquela restrição risível do código e o devedor pode aceitar isso porque para ele naquela situação vai ser mais benéfico aceitar aquela condição para obter o crédito então as medidas atípicas podem beneficiar o devedor podem sim e há várias situações em que isso é possível primeiro quando o credor pede uma medida atípica que a priori é mais benéfica ao devedor do que a medida atípica e no segundo nessa situação de negociação da medida atípica aí sim ela se tornará medida atípica mas a priori ela seria atípica e com essa observação Fred que só é possível a medida atípica benéfica para o devedor no caso das sanções premiais se houver a concordância do credor eu quero fazer algumas provocações aqui primeiro me pedindo para dar um exemplo de uma medida premial eu imagino a possibilidade de um juiz anunciar para para o devedor que se ele cumprir se ele cumprir imediatamente a decisão ele fixa onoragem de sucumbência mais baixos mais baixos ele beneficia com diminuindo o custo do processo há um texto que eu escrevi com Pedro Henrique Pedrosa Nogueira que tiver interesse joga no Google que aparece chama-se promessa de recompensa judicial o nome do texto é promessa de recompensa judicial joga no Google que aparece logo o texto meu com Pedro Henrique Pedrosa Nogueira que trata disso que trata dessas sanções premiais atípicas que podem ser utilizadas para facilitar a execução um tema que estão perguntando muito aqui também Minami eu vou dar minha opinião e depois você fala a sua sobre se essas medidas atípicas elas podem ser determinadas ex ofício eu entendo que podem ser determinadas ex ofício mas é preciso sempre lembrar da relação delas com os negócios processuais eu entendo que os negócios processuais podem ter por objeto as medidas executivas de modo que se por negócio se definir que determinada medida executiva é proibida naquela execução se você torna ilícita uma medida executiva por meio de negócio proíbe por exemplo penhora de 100% do faturamento proíbe penhora de determinado imóvel ou seja você torna determinada medida executiva proibida medidas executivas proibidas negocialmente não podem ser determinadas de ofício pelo juiz mas de um modo geral o juiz pode eu queria também Minami que você esclarecesse já perguntaram aqui sobre o que é esse termo que você inventou e é o título da sua tese de doutorado vedação de non factibili já perguntaram aqui então significa que esse tema que você cunhou já está se disseminando então quando na próxima vez que você falar fale sobre ele e uma grande amiga minha Flávia Grimaldi está aqui juíza também ela disse assim Fred e nessa pandemia corte de internet seria uma medida executiva atípica adequada ou isso feria a dignidade da pessoa humana ter visto a importância da internet em tempos de confinamento pergunta interessante essa e finalmente eu queria contar lembrar a história de um juiz em Goiás que para determinar a desocupação de uma escola por alunos do ensino médio que não estavam querendo sair da escola ele determinou que se cortasse o fornecimento de água da escola de luz e que durante a noite se fizesse barulho para impedir que os meninos dormissem ou seja o juiz se valeu de medidas atípicas que são consideradas práticas de tortura veja aí o grau da ilicitude e a gente pode já fixar essa premissa uma medida atípica não pode ser ela mesmo um crime o juiz não pode se valer de uma medida atípica que seja um ilícito e esse episódio é um episódio real não é um episódio inventado o juiz disse isso na decisão faça-se barulho para impedir que os meninos durmam técnica de privação de sono é tortura e também Minami explica um pouco aí a origem dessa coletânea que é a coletânea que a gente hoje está divulgando nessa nossa live que você não vai poder mostrar porque está sem vida mas é uma coletânea inteiramente dedicada ao estudo desse fenômeno das medidas executivas atípicas uma coletânea coordenada por você e por Eduardo Talamini professor da Federal do Paraná uma coletânea já está na segunda tiragem já vendeu muito um livro importantíssimo eu coloco esse livro junto com a coletânea sobre negócios as duas grandes coletâneas pós-CPC fundamentais para compreender esses dois temas tão importantes do código que são os negócios processuais e a atividade de medidas executivas fala um pouco para a galera sobre isso que eu falei meu querido pronto o magistrado também concordo com você o magistrado pode de ofício determinar medida medida executiva as pessoas confundem determinar de ofício medida executiva com determinação de ofício de execução são coisas distintas não é a execução de ofício que a lei autoriza em casos muito pontuais são as medidas executivas de ofício até porque às vezes o credor ele pesa muito a mão ele exagera um pouco como como lá diversos medidas executivas habilitação passaporte cartão de crédito não pode fazer isso não pode ir para restaurante não pode usar área comum de condomínio não pode usar o elevador não pode e sai acumulando muitas muitas medidas então o magistrado de ofício ele pode analisar qual seria o meio mais atendendo as máximas da proporcionalidade quais seriam os meios mais adequados necessários e proporcionais em sentido estrito para aquele caso específico agora evidentemente medidas de ofício não significa medidas sem aqueles critérios dos diários fundamentação e eventualmente o contraditório em momento posterior em casos muito particulares até porque às vezes a tutela vamos pegar o exemplo da tutela provisória na tutela provisória se você oportunizar o destinatário da ordem ou a manifestação prévia às vezes ele boicota de alguma forma a própria prestação a que se pretende então casos excepcionais até com o contraditório pós-tecipado mas não vejo problemas a priori nas medidas executivas de ofício quando você me pergunta aí aqui vou até fazer um link sobre essa história da tortura porque realmente infelizmente algumas medidas elas são aplicadas de forma abusiva e o assunto ele começa a ganhar um certo ranço na jurisprudência na doutrina por conta desses abusos e infelizmente são só os abusos que dão notícia que dão manchete que é o que se veicula e há um receio nesse contexto hoje de concessão de medidas executivas até por conta daquela lei de abuso de autoridade eu fiz um curso eu tenho um curso na SMEC na escola da magistratura aqui do Ceará sobre cumprimento de sentença e eu expliquei os critérios para a aplicação da atipicidade e o magistrado disse assim mas eu vou ter que fazer tudo isso para aplicar a medida não é só aplicar a medida não você tem que fundamentar e tal mas eu não vou fazer isso não porque mesmo assim se eu fizer tudo que você está dizendo vão dizer que eu estou abusando da minha autoridade e vão dizer que eu incorri naquele tipo penal mas basta que você faça toda essa justificativa não, mas mesmo assim eu não vou fazer não e é um discurso que eu já escutei de outros magistrados simplesmente não vão mais utilizar a medida executiva com o receio das consequências porque o que se veicula são os abusos ninguém veicula as histórias de sucesso das medidas executivas e novamente eu retorno a nossa abertura medida executiva não significa fazer de qualquer jeito e nem significa que está todo mundo depositando as fichas no judiciário pelo contrário quanto mais é o que eu chamo na minha tese de paradoxo da execução quanto mais uma execução é necessária e mais efetiva ela é infelizmente mais as pessoas vão procurar atividade executiva mas deveria ser o contrário o judiciário ele deveria ser cada vez menos procurado infelizmente quanto mais efetivo ele é as pessoas elas pulam as outras instâncias de poderes constituídos legislativo administração e vão direto ao judiciário isso é uma consequência triste da eficiência das medidas executivas é um paradoxo quando você me pergunta da vedação não factível o que acontece quando eu fui falar sobre medida executiva como eu não tinha na época parâmetros a se pensar nem exemplos havia porque foi antes da decisão paradigmática de São Paulo eu resolvi voltar e estabelecer afinal de contas o que é que eu entendia por execução e comecei a estudar todos os parâmetros da execução da doutrina brasileira e eu cheguei a uma conclusão curiosa porque no Brasil existe e isso é uma repercussão do que acontece em vários países do mundo a proibição de não julgar o judiciário ele é obrigado a dar uma resposta ao judiciário vedação ao non liquid proibição de non liquid então é necessário que o judiciário dê uma resposta tem até artigo no CPC que trata de alguns aspectos no non liquid o artigo 140 o judiciário não pode deixar de dar uma resposta isso porque a atividade a atividade jurisdicional ela serve para conceder o juridício dizer o direito ocorre que uma vez que o direito ele é estabelecido não existe um dever correspondente pelo menos de forma ostensiva veiculado na doutrina não existe um equivalente do non liquid na atividade executiva a gente entrava numa contradição o que o judiciário é obrigado a decidir e não seria obrigado a efetivar então vou criar uma força expectativa um venirei jurisdicional lhe dou o título ah mas a atividade jurisdicional foi realizada porque já tem a decisão não não o juridicionado ele não sabe o que é tutela provisória não sabe o que é decisão monocrática ele entende a palavra alvará ele entende até a palavra eliminar porque na perspectiva do juridicionado ele quer o direito realizado e não existe o equivalente do non liquid na atividade executiva aí eu conheço a expressão vedação ao non factible depois você escreve aqui para o pessoal aprender a escrever em latim né então você tem que estudar isso lá em Fred Santana aí é que é o curioso né quando quando eu fui tratar do tema ia ser só assim vedação a a a não não a efetividade aliás Fred quem trouxe o resumo mais interessante do non factible foi você no prefácio do meu livro eu não quero nem dizer isso mas se a pessoa ler o prefácio do livro não sei nem se precisa ler o resto porque no final das contas o prefácio diz assim que o non factible é a proibição do processo terminar em uma situação de inefetividade e é e é verdade seria só isso mesmo e eu acho que o barato da ideia é que ela é simples mas traz uma série de repercussões e por que que eu cunhei a expressão em latim por que que eu não coloquei em português porque nós temos essa cultura de veicular conceitos e fazer relações e eu precisava de um conceito que fizesse uma relação com o non liquid que é muito conhecido non liquid associado ao processo de conhecimento e eu resolvi fazer o equivalente no processo de execução como eu não sabia latim eu contratei dois especialistas um inclusive da Bahia um catedrático em latim e eles através dos dois pareceres que eu tive eu fui delineando a expressão vedação ao non factible que em resumo é o que você disse é a proibição do processo terminar em situação de inefetividade e curioso Fred são as consequências disso porque as pessoas acham que vedação non factible significa que sempre haverá uma efetividade e na verdade vedação non factible significa que sempre deve haver uma resposta nem sempre vai ser a ideal porque uma coisa que eu aprendi com o professor Marcos Bernard de Mello é que o direito pode muita coisa mas ele não interfere na essência das coisas inclusive aprendi isso na banca do Pedinho Pedro Nogueira na banca de doutorado que eu acompanhei e realmente se a execução ela não tem um condão de fazer a pessoa que não tem dinheiro tornar-se rica e pagar a quantia mas o ordenamento tem respostas para as situações para as diversas situações que podem acontecer na execução por exemplo se não tem mais a tutela específica aplica-se a tutela do equivalente se o devedor não tem mais patrimônio aplica-se a insolvência se o processo é muito complexo processo estrutural para ele se ir resolvendo ao longo do tempo se o procedimento executivo ele é insuficiente ou não existe só que a gente aplica a medida executiva ativa então a atipicidade seria só uma das consequências da vedação não factível seria algo a ser aplicado a ser analisado e cujas consequências eu ainda estou refletindo até hoje na atualização do meu livro deve sair a segunda edição até o final do ano eu estou encontrando outras consequências dessa proibição do não factível por exemplo algo que que eu vou deixar mais claro eu deixei apenas nas notas de rodapé mas eu vou deixar mais claro a vedação do não factível ela reconstrói até o conceito de jurisdição no Brasil porque jurisdição não é apenas dizer o direito é necessário uma preocupação com efetivação o conceito de não factível ele balança o conceito de liquidação de sentença tradicionalmente pensado apenas para a quantia e para alguns outros aspectos mas nunca pensado no que diz respeito ao fazer como fazer que às vezes o como fazer é o que atrapalha o momento de efetivar a decisão então há consequências na compreensão de que há o equivalente do non-liquid na atividade executiva nem sempre as consequências são as adequadas mas existem essas consequências sobre a pergunta dos direitos da personalidade é dessa pergunta da internet achei curiosa se seria possível medidas executivas que de alguma forma inviabilizassem o uso da internet uma vez eu disse em aula quando eu dava aula de responsabilidade civil que os direitos da personalidade eles não tem um rol muito taxativo e eles vão sendo construídos ao longo do tempo e eu até disse como exemplo imagine uma situação dantesca em que todo mundo precisa de internet para gerir o seu patrimônio que elas precisam sem a internet elas não teriam acesso a direitos básicos talvez mais ou menos o que a gente está observando hoje a necessidade de acesso para todo mundo um dos grandes debates nas universidades públicas Fred aqui na Universidade do Cariri e exatamente e aí na UF aqui na UF também é se é possível afinal de contas a nossa atividade remota se seria possível a nossa atividade remota e São Paulo está fazendo uma coisa curiosa São Paulo está pagando internet para os alunos da escola pública para que elas tenham acesso às aulas de forma remota então em épocas dessas seria muito temerário esse tipo de medida executiva e eu até fico questionando a efetividade disso porque se o devedor não pode ter internet na casa dele ele paga para o vizinho e pede sua senha não sei até que ponto essa medida seria tão efetiva estamos caminhando para terminar eu queria fazer umas considerações finais lembrando que lembrando que como você não está aparecendo o pessoal que está entrando agora é o professor Marcos Minami professor lá da Universidade do Crato meu orientando do mestrado doutorado autor da tese doutorado sobre a vedação ao non factible coordenador de uma coletânea inteiramente dedicada a atipicidade das mesas executivas que é o livro que está hoje em promoção por conta dessa live juntamente com o meu volume 5 onde eu apresento essas diretrizes eu queria dizer que para quem viu a live em um professor processo estrutural a gente pode dizer que a execução estrutural ela é essencialmente atípica ela é essencialmente atípica então a gente pode dizer que a atipicidade ela é a marca da execução estrutural queria também dizer que o artigo 139 inciso 4 ele usa quatro adjetivos para se referir às medidas atípicas ele diz que o juiz pode tomar medidas subrogatórias coercitivas indutivas e mandamentais esses quatro adjetivos eles foram utilizados para poder tentar abranger tudo que as pessoas falavam todas as categorias que já se utilizava para tratar do assunto mas não levem isso muito a sério porque só há dois tipos de medida atípica medida executiva executiva típico ou não que é a medida de subrogação que é a execução direta em que o Estado realiza a prestação pelo devedor à custa dele o Estado ele vende o bem do devedor ele vende ele pega o bem do devedor vende pega o dinheiro e entrega ao credor isso é a medida de subrogação e a medida de pressão psicológica que é a medida coercitiva que é a medida de pressão psicológica só essas duas só essas duas medidas mandamental indutiva e coercitiva no contexto do inciso 3 no inciso 4 do inciso 39 significa a mesma coisa medidas de execução indireta medidas de execução indireta a execução pode ser direta ou por subrogação e indireta as medidas de execução indireta são as chamadas indutivas coercitivas mandamentais aí são variações de um mesmo gênero e me perguntaram também o que é que eu achava da suspensão de passaporte eu acho que a suspensão de passaporte ela não é proibida em tese não é uma vedação em tese ela tem que ser examinada sempre caso a caso ela pode ser proporcional num caso pode ser adequada num caso eu não não me parece que ela é uma uma medida proibida em tese vejam meus caros há muitas questões sobre esse assunto esse assunto é um dos mais importantes assuntos do CPC sem dúvida não por acaso essa live foi a live mais demorada até agora porque a gente não está dando conta das perguntas e e ô Fred só 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 acho que a gente tem alguns dois minutinhos só pra falar dessa coletânea rapidinho falei 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 quando o código saiu 1394 saiu ninguém dava muita bola as medidas atípicas e o tema ficou um pouco esquecido porque ninguém pensava em aplicar isso na execução por quantia quando eu fui escrever o tema era nesse contexto e não tinha nenhum artigo e eu dizia Fred não tem com quem dialogar ninguém está dando bola para a medida atípica na execução por quantia acham que é 461 do código antigo e tal e você disse assim não pois vamos fazer assim veja se algum professor aceita coordenar com você uma coletânea e convide as pessoas a escrever sobre medida executiva e eu pensei imediatamente em Talamini porque ele já tinha um trabalho excelente sobre o 461 quando ele saiu a época e eu convidei o professor Talamini aceitou e ele é um dos professores não só um dos mais um dos mais dos caras mais inteligentes e gente boa que eu conheço como ele tem muita interlocução no Brasil inteiro e ele aceitou o convite e nós mandamos Fred cerca de 100 convites para que as pessoas escrevessem sem convite ninguém dizia ninguém dizia não a Talamini não sei o que claro Talamini claro Talamini claro quando deu dois meses três meses não vinha artigo quatro meses não vinha artigo não chegava artigos não vinham artigos e com os quatro meses a gente não recebia nada porque também lembrem 2016 no começo de 2016 não tinha exemplo ninguém dava muita bola para o tempo até em agosto de 2016 aquela juíza de São Paulo deu a decisão bloqueando passaporte habilitação cartão de crédito e em um mês 30 artigos de internet sobre isso e o tema explodiu e as pessoas me mandavam e-mail me não me ainda dá tempo e eu dizia assim olha eu tenho muito artigo mas eu acho que dá não tinha nada eu tenho muitos artigos mas acho que ainda dá tempo e as pessoas começaram a mandar e o assunto despertou tanto interesse que em pouco tempo nós pegamos os artigos dos mais importantes estudiosos da execução no Brasil Araquem de Assis está lá Câmara o próprio artigo de vocês Talamini mandou o artigo o Zanetti mandou o artigo o Leonardo Greco mandou o artigo o Dinamarco quase mandou o artigo então Fred essa coletanha ela coleciona uma fotografia do que se entende por execução nessa época pós-código eu acho que daqui a alguns anos quando forem ler essa coletânea vão refletir poxa e nessa época eles pensavam assim porque daqui a alguns anos essas medidas ou pegam ou não pegam eu acho que a tendência é que elas fiquem e de uma forma ou de outra quando analisarem tiverem de estudar isso nesse momento essa leitura será inevitável é como a coletânea de negócios daqui a alguns anos quando o assunto estiver bem consolidado vão refletir como é que foi a aceitação disso após o código Minami 20 segundos pessoal despedir todo mundo aí vai acabar agora aquele abraço valeu Minami obrigado brigadão pela oportunidade sexta-feira eu e Sofia Temer no mesmo horário sexta-feira agora conto com vocês beijo grande pessoal Minami aquele beijo viu abraço meu